Governo e professores assinaram hoje um acordo para o pagamento do piso salarial. Desde o início do mandato de Fernando Pimentel, a categoria cobrava do executivo o atendimento das principais reivindicações da educação. O acordo foi assinado no Palácio da Liberdade pelo governador Fernando Pimentel e representantes dos trabalhadores da educação. Os principais pontos são pagamento do piso nacional, hoje no valor de R$ 1.917,00 em três parcelas até 2017, descongelamento das carreiras da educação, antecipando promoções, contratação de 60 mil professores concursados até o fim do mandato, isonomia de tratamento para todas as carreiras e entre ativos e aposentados. Nós criamos o ambiente necessário para dar esse passo, é isso que eu quero comemorar. Ao contrário de outros estados, onde nós estamos assistindo até espetáculos lamentáveis de agressões aos professores, em Minas nós praticamos o diálogo, construímos o consenso e demos esse passo importante rumo ao futuro. A assinatura do documento reuniu os principais nomes do primeiro escalão do governo, além de deputados da base aliada e o presidente da Assembleia, Adalcléder Lopes. Com o acordo, também fica garantida a alimentação para todos os trabalhadores das escolas. Sempre se dizem que a gente não consegue melhorar a educação se a gente também não valorizar o profissional que atua, porque se o aluno é a centralidade da educação, o professor com certeza é o outro elemento mais importante nessa equação. O acordo assinado entre o governo e os trabalhadores da educação será transformado em projeto de lei e enviado à Assembleia, onde vai tramitar em regime de urgência. Nós vamos trabalhar para no final de maio, início de junho, estar aprovado já em redação final, até porque junho é o mês do primeiro pagamento do reajuste que foi concedido no acordo. A coordenação do Sindicato, que na tarde desta quinta-feira aprovou os termos do acordo numa Assembleia, considerou o ato histórico. O sindicato lembrou que desde 2008 a categoria realizou três grandes greves, totalizando 189 dias parados. Também ressaltou que acordos foram firmados com outros governos, mas não chegaram a ser cumpridos. Apesar dos avanços, o Sindicato garantiu que a luta por melhorias na educação vai continuar. Nós daremos continuidade às negociações relacionadas às distorções de salário e carreira dos servidores das superintendências regionais de ensino, quadro de escola para o próximo ano de 2016, um plano de atendimento e de organização do IPSENG, que está tudo muito difícil, principalmente no interior do estado. Inclusive o acordo já prevê isso, a continuidade de negociação do que não está estabelecido no acordo.